Esse aqui é pra quem gosta de pancadaria 2D. Earth's Dawn conta a história de um longínquo planeta Terra que está sendo atacado por seres alienígenas. Depois de montar o seu personagem da maneira que quiser, é hora de descer a espadada e os tiros nesses ETs malvados. A ação de combate é frenética, como você pode ver, com combos na Terra, no ar, com espada, com pistola, inimigo voando, inimigo atirando. É uma verdadeira bagunça na tela. Defesa? Parry? Pode esquecer, o esquema que é ir pra cima de peito aberto mesmo. Entre uma missão e outra, você pode ir nas lojinhas e trocar ou melhorar seus equipamentos pra se adequar melhor ao estilo de combate que você gosta, seja com mais velocidade ou mais dano, por exemplo. E que visual bacana, né? Esse estilão mangá dos personagens, junto com os fundos do cenário com várias camadas, combinam perfeitamente.